Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, olha que luxo que a gente vai aprender a fazer hoje, essa linda flor aqui, que eu já adianto que é rápida, fácil de fazer, você vai conseguir fazer com certeza a sua linda flor, tá bom? Mas antes, queria pedir vocês aí pra se inscrever, gente, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo e faz um comentário aí pra mim, tá bom? Então, deixa um comentário aí, qual dessas que vocês mais gostaram, da vermelha, a rosa ou a branca? Eu, gente, amei a branca, todas são lindas, mas a branca eu tô apaixonada, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo também, gente, mais passo a passo aí de flores que eu fiz, tá bom? Vocês vão gostar muito, tem vários passo a passo aí no nosso canal de outras flores que eu fiz, mas confesso pra vocês que eu tô apaixonada com essa daqui, olha que fofura! Vocês fazem, deixa aí guardadinhas, que a gente vai tá fazendo alguma peça usando essas flores aqui, vocês vão amar, eu tenho certeza, tá bom? Eu não tenho nada em mente ainda, mas se Deus quiser, logo eu vou criar alguma peça pra gente tá fazendo, olha aí, gente, fala pra mim se não é linda, gente, eu tô apaixonada! E se você conseguir fazer, deixa aí nos comentários pra mim, Silva, eu consegui fazer, que eu vou amar ver seu comentário, tá bom, meus amores? Então, gente, é isso, bora lá pra nossa videoaula e que Deus nos abençoe e abençoe a mão de cada um, todo mundo vai conseguir fazer em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, bora lá pra mais uma videoaula! Bora lá, meus amores, para os materiais, gente, vou tá usando essas linhas aqui, que é da marca Rayotex, tá bom? Essa linha aqui que eu uso, olha, marca Rayotex, texto 360 de polipropileno, a mais conhecida como linha de esteda, né? Vou usar um amarelinho, um rosa e um verde, um amarelinho pro miolinho, um rosa pra flor e um verde pras folhas, tá bom? Mas vocês podem fazer com barbante, com linhane, duna, a linha que vocês preferirem. Aqui, vou tá usando a agulha com essa linha 1.75, um isqueiro e um cortador pra tá arrematando. Vou fazer um anel mágico aqui, meus amores, pra começar. Se você não souber fazer anel mágico, você faz sete ou oito correntinhas e fecha com ponto baixíssimo, tá bom? Vou fazer aqui meu anel mágico, que é bem simples, gente. Anel mágico não é difícil, ele é bem fácil, a pessoa só tem que praticar. Olha, aqui já vou fazer um ponto baixo, que já vai contar pra mim como uma correntinha, tá bom? E vou subir aqui mais duas correntinhas, uma, duas. Então, aqui pra mim, eu já tenho meu primeiro ponto alto. Vou fazer aqui dentro mais quinze. Contando com essas correntinhas, vou ter dezesseis pontos altos. Já contando com as correntinhas, tá bom? Então, aqui vou fazer dezesseis pontos altos, ou seja, quinze pontos altos, né? Porque já tem as correntinhas. E lá no final eu volto com vocês, é só fazer os pontos altos aqui dentro, olha. Tá bom? Lá no final eu volto, quando tiver dezesseis, já contando com as correntinhas. Fiz aqui dezesseis pontos altos, agora a gente vai fechar esse círculo aqui. Vai pegar esse fio e vai puxar. Aí, vocês puxam pra ficar bem fechadinho. Fechou? Agora, vem aqui de novo lá, pega o fio de novo. E vem na segunda correntinha, porque a primeira correntinha foi um ponto baixo, né? Então, vem, ó, pulo uma, na segunda aqui enfio minha agulha, busco o fio e aqui faço um ponto baixíssimo, tá bom? Aqui, gente, eu vou fazer... Quem quiser fazer uma correntinha pra arrematar, faz uma correntinha pra arrematar, tá bom? Olha. Vou arrematar aqui e já volto. O miolinho tá pronto, gente, olha. Agora, vou pegar a linha rosa, tá bom? Esse fio aqui do anel mágico eu deixei, se eu for colocar a pérola, eu coloco. Vou fazer aqui no inicial. Aí, vocês vêm aqui e escolhem, gente, qualquer ponto, olha. E prende o fio seus, tá bom? Qualquer ponto aqui, prende com ponto baixíssimo. Eu gosto de prender. Prendeu com ponto baixíssimo? Vai subir. Uma, duas, três correntinhas pra formar um ponto alto. E mais três pra virar. Uma, duas, três. Então, eu tenho seis correntinhas, olha. Fiz seis correntinhas, vou laçar, vem aqui, ó, no pezinho dessas seis correntinhas, no mesmo ponto que eu fiz as seis, e faço mais um ponto alto. Olha aí, ficou um Vzinho, tá vendo? Fiz meu Vzinho, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio, vem aqui na base, vou pular um ponto alto. Pula um ponto alto e venho no próximo. No próximo, faço um ponto alto, faço uma, duas, três correntinhas. Laço, volto aqui nesse mesmo ponto que eu fiz o ponto alto, e faço mais um ponto alto. Olha aí, fiquei com um Vzinho, tá vendo? Faço agora uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio, pulo um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto. Fiz um ponto alto, subo uma, duas, três correntinhas, laço, volto aqui nesse mesmo ponto, e faço um ponto alto. Olha aí. Faço novamente, uma, duas, três correntinhas. Laço, pulo um ponto alto, venho no próximo, e faço um ponto alto. Fiz um ponto alto, agora faço uma, duas, três correntinhas, laço, venho aqui nesse mesmo ponto, e faço um ponto alto. Vai formando Vzinho, tá vendo? Olha, Vzinho, Vzinho, Vzinho e Vzinho. Assim que vocês terminarem o Vzinho, aí vocês fazem o quê? Faz uma, duas, três correntinhas. Laça, e vem aqui, pula um ponto, ó. Pula um, vem no próximo, e faz um ponto alto. Fez o ponto alto, aí vocês fazem uma, duas, três correntinhas. Laça, vem no mesmo lugar que vocês acabaram de fazer o ponto alto, e faz mais um ponto alto aqui dentro. Porque aí, fica o Vzinho, tá vendo? Olha, assim que termina o Vzinho, é só fazer uma, duas, três correntinhas. Laça, pula um ponto, vem no próximo, e fazer um ponto alto. Fez um ponto alto, faz uma, duas, três correntinhas. Laça, volta aqui no mesmo ponto, e faz um ponto alto. Formando assim o Vzinho, olha. Tá vendo? Agora, faz uma, duas, três correntinhas. Laça, pula um ponto, vem no próximo, e faz um ponto alto. Fez um ponto alto, agora, é só fazer uma, duas, três correntinhas. Laça, volta aqui no mesmo lugar, e faz um ponto alto. A gente tem que ter aqui oito Vzinhos, olha, quanto que eu já tenho Vzinhos, tá bom? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já tenho sete, agora, eu vou fazer meu último Vzinho. Que é o oitavo, né? São oito Vzinhos, olha. Fiz meu Vzinho aqui, o último, então, eu faço aqui agora. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, venho aqui, olha. Pulo um ponto, venho no próximo. E faço um ponto alto. Essa linha tá atrapalhando, gente, olha. Faço um ponto alto, agora, faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui e faço um ponto alto. Olha, fiz meu Vzinho, tá vendo? Agora, faço uma, duas, três correntinhas, pulo esse ponto alto aqui, olha. E venho aqui na terceira correntinha, uma, duas. Na terceira correntinha aqui, eu faço um ponto alto, olha. Daquele primeiro ponto, lembra? Aquele primeiro ponto que a gente fez, as seis correntinhas. Então, você vai vir aqui e contar, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, vocês enfiam a agulha dentro dela. E faz um ponto baixíssimo aqui pra prender. Opa, prende, olha. Fica assim, meio esquisito, tá bom? Eu vou arrematar essa linha aqui e já volto. Pronto, já arrematei, gente. Fica assim, meio diferente, mas depois vai ficar bonitinha, tá bom? Vou explicar pra vocês essa primeira pétala aqui, porque ela é um pouquinho diferente das outras. Só porque ela é o começo, tá bom? Mas eu vou explicar aqui, ó. Primeiro, a gente vai fazer aqui dentro, olha, oito pontos altos, tá bom? Depois que a gente fazer oito pontos altos aqui dentro, a gente vai vir nesse ponto aqui da lateral, olha. Neste ponto aqui, a gente vai fazer seis pontos. A gente já vai começar a fazer a próxima pétala. Mas aqui agora, daqui mesmo, eu já vou subir uma, duas, três correntinhas. Que vai fazer a vez de um ponto alto. Aqui dentro, eu vou fazer mais sete. Contando com essas correntinhas, eu vou ter oito pontos altos. Então, eu já tenho dois. Três. Só foi bem facinho. Bem facinho, gente. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos altos. Fiz oito pontos altos aqui, agora eu vou vir aqui nesse ponto aqui embaixo, olha. Daqui mesmo, é só vocês laçarem, enfia a agulha aqui por baixo do ponto. E aqui, fazer, dobra assim que fica mais fácil. E fazer seis pontos altos aqui. Um. Dois. 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 E seis pontos altos, olha. Agora, eu vou seis altos, tá vendo? Fiz seis pontos altos. Fica assim, ó. Agora, gente, eu vou colocar a minha agulha aqui de novo. Vocês lembra daquele ponto alto que a gente pulou aqui, olha, pra fazer um vezinho do outro? A gente pulou um ponto alto, não foi? Ele tá aqui, olha. Tá vendo? Naquele ponto alto que a gente pulou, gente? A gente vai enfiar a agulha dentro daquele ponto alto, olha. Enfia a agulha dentro. No miolinho, tá bom? Que eu tô falando, olha. Naquele ponto alto que a gente pulou. Que a gente não fez nada dentro dele, olha. Enfia a agulha dentro dele e faz um ponto baixo aqui prendendo essa pétala, olha. Tá vendo? Fiz um ponto baixo. Agora, como que vai ser, Silvan? Vai ser assim, olha. Vou explicar pra vocês agora como que vai ser todas as pétalas. Só essa aqui do começo foi assim. Agora, gente, a gente daqui vai vir pra cá, ó. Pra esse ponto desse lado. Aqui a gente vai fazer seis pontos altos nesse ponto. Depois a gente vai vir aqui pra dentro, vai fazer oito pontos altos. E depois a gente vai vir aqui pra esse ponto da lateral e vai fazer seis pontos altos, tá bom? Então, bora começar, ó. Daqui mesmo onde eu prendi com ponto baixo, no ponto que eu pulei, né? Olha, prendi com ponto baixo. Já até virei de lado a minha flor pra ficar mais fácil. Eu vou laçar. Daqui eu já entro nesse ponto alto aqui, gente. Que é o primeiro aqui do Vzinho. Aqui eu faço seis pontos altos. Igual eu falei pra vocês, ó. Um. Dois. Três. Quatro. É bem facinho, gente, essa flor. Só se vocês pensarem que são, vocês vão conseguir fazer. Quatro. Cinco. E seis pontos altos, tá vendo? Lá naquele primeiro ponto alto aqui, ó. Desse lado de cá. Agora, aqui dentro, eu vou fazer oito pontos altos. Eu laço e venho aqui pra dentro dessas três correntinhas aqui, no meio do Vzinho. Aqui faço oito pontos altos. Um. Dois. 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 Quatro. Cinco. Soltar fio. Seis. Sete. Oito pontos altos. Fiz oito pontos altos aqui dentro, agora eu vou laçar e venho nesse ponto aqui do vezinho, olha. Enfio minha agulha aqui dentro e vou fazer aqui seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Olha aí pra você ver. Vocês não se preocupam com as pétalas agora, gente, que elas vão ficar bonitinhas no final, tá bom? Por enquanto, elas não ficam bonitas não, que a gente tá fazendo ainda, olha. Terminei meu sexto ponto alto aqui e fiz minha pétala inteira, tá vendo, olha. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Lembra aquele ponto alto que a gente pulou, gente, aqui na base? A gente pulou um ponto alto, não foi? Aí, ele fica entre um vezinho e o outro, olha. É só você enfiar a agulha aqui dentro dele agora, olha, tá vendo? E faz um ponto baixo prendendo essa pétala, ó. Fez um ponto baixo, agora o que a gente vai fazer de novo? A gente vai vir aqui no vezinho, olha, tá vendo? Sempre no vezinho. A gente vai vir agora no vezinho daqui, a gente vai trabalhar seis pontos altos aqui. Depois, a gente vai trabalhar oito pontos altos aqui e depois seis pontos aqui. Então, prendi aqui, né, no meu ponto alto com ponto baixo. Agora, eu vou laçar o meu fio. Vocês podem virar de lado a flor suas assim, ó. Eu venho nesse ponto alto, nesse primeiro ponto alto aqui do vezinho, gente, ó. Não esquece, esse primeiro ponto alto. Eu laço o meu fio, venho aqui dentro, olha. E aqui, vou fazer seis pontos altos, olha. Um. Dois. Três. Três. Pode chegar pra cá um pouco, três, né? Quatro. Cinco. Seis pontos altos, olha. Tá vendo? Fiz seis pontos altos nesse primeiro ponto alto do vezinho. Agora, eu vou laçar e venho aqui dentro. Olha, aqui dentro eu faço oito pontos altos. Então, bora. Um. Dois. Nós estamos demorando porque a gente tá indo devagar. Dois, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos altos. Terminamos aqui nosso oitavo ponto alto. O que a gente vai fazer agora? Laça e vem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Nesse outro ponto do vezinho. É só enfiar a agulha por baixo e fazer seis pontos altos nele. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos. Olha. Terminei mais uma pétala. Terminou uma pétala, a gente vai vir aqui agora, ó. Naquele ponto alto que a gente pulou. Lembra que a gente pulou um? Ele fica entre um vezinho e o outro, olha. Tem um ponto alto aqui. Nele, a gente vai prender essa pétala, ó. Enfia a agulha por baixo dele aqui, olha. E faz um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Aí, agora, gente, a gente já passa aqui pro próximo vezinho, tá vendo? Tá o vezinho aqui, logo à frente, olha. Nesse vezinho, a gente já passa aqui pra dentro desse primeiro ponto alto. Faz seis pontos altos. Fez seis pontos altos aqui dentro, vem aqui dentro, ó. Nas três correntinhas aqui, olha. Faz oito pontos altos. Depois aqui, seis pontos altos, tá bom? Vou fazer mais essa pétala com vocês. O restante sai sozinha, ó. Daqui, prendi com o ponto baixo. É só laçar o fio. Passa aqui já pra dentro desse ponto alto, olha. Fazendo seis pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Soltar fio. E seis. Seis pontos altos, olha. Fiz seis pontos altos nesse primeiro ponto. Vou laçar e venho aqui, ó. Faz três correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer oito pontos altos, tá bom? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos altos. Olha. Agora, a gente vai vir nesse ponto aqui e vai fazer seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos altos. Olha. Terminamos uma pétala, tá vendo? Inteirinho, ó. Assim que a gente terminar a pétala, a gente vai vir aqui, ó. Naquele ponto que a gente pulou, tá bom? Sempre quando terminar uma pétala, a gente vai vir naquele ponto que a gente pulou. Aqui nessa base amarelinha. Que fica entre um leque, entre um vezinho e o outro. Aqui, ó. Nesse ponto baixo, eu prendo a minha pétala, tá vendo? Prendi com ponto baixo. Agora, a gente começa tudo de novo, gente. Olha. A gente já vem aqui nesse aqui, ó. Daqui mesmo, a gente já laça. Já entra aqui dentro desse ponto alto. E faz seis pontos altos aqui dentro. Seis pontos altos aqui nesse ponto alto. Depois, oito nesse. Depois, seis. A gente vai e prende aqui com ponto baixo. E começa tudo de novo no próximo vezinho, tá bom? Olha, vai ficando assim. E aqui atrás vai ficando essas correntinhas, olha. Vai ficando assim mesmo, tá bom? É desse jeito que vai ficando, olha. Aí, você já pode ajeitar as pétalas, se vocês quiserem, olha. Eu dobro aqui. Sempre dou uma dobradinha assim pra dentro, olha. E essa aqui fica assim mesmo. Aí, vocês vão fazer, gente. Até chegar aqui, ó. Vocês fazem até essa última pétala aqui, ó. Tá bom? Até chegar aqui, ó. Faz os seis pontos altos aqui. Que eu vou terminar com vocês aqui, tá bom? Então, é só fazer assim. Quando chegar aqui nessa última, eu volto com vocês. Todas as pétalas são iguais aqui. A partir daqui, ó. Aí, assim, eu esqueci como é que faz. Volta o vídeo na parte que eu fiz, gente. A pétala, tá bom? É só voltar o vídeo que vocês vão conseguir. Então, eu vou terminar as minhas aqui. Quando tiver aqui na última, eu volto com vocês. Olha aqui, meus amores. Olha, já fiz minha última pétala aqui, tá vendo? Olha, tô com aqui a linha na agulha. E aqui, a gente vai vir aqui naquele ponto alto que a gente pulou, olha. Também. Tá bom? Tem um ponto alto que a gente pulou aqui. A gente vai vir aqui, ó. No ponto baixo que a gente pulou. No ponto alto que a gente pulou. E vai prender com ponto baixo essa pétala. Tá bom? Naquele ponto alto que a gente pulou, olha. Prendi com ponto baixo. Agora, a gente vai terminar aqui, ó. A gente começou aqui já com os oito pontos altos, não foi? E ficou aqui esse ponto alto da lateral. A gente vai fechar aqui nele agora. Daqui, eu fiz o ponto baixo pra prender minha pétala. Agora, eu vou laçar aqui. E venho nesse ponto alto aqui, que ficou sem terminar, que foi a primeira pétala. Aqui dentro, olha. Já enfia aqui embaixo desse ponto. Eu vou fazer seis pontos altos. Que é o ponto alto da lateral, né? Olha. Um. Esse ponto aqui sempre mais ruim. Dois. Seis dobras, gente. Fica mais fácil. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos altos. Minha linha, eu vou se desfiar. Tá vendo? Fiz seis pontos altos aqui. Olha. Fechamos essa pétala. Agora, a gente vai vir aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três. Aqui, vai fazer um ponto baixíssimo, olha. Fez um ponto baixíssimo, uma correntinha. E aqui, vocês podem arrematar o fio. Que a nossa flor tá pronta. Tá vendo? Aqui, gente, ela vai ficar toda amassada. Mas, vocês vão ajeitando ela. Aqui, a minha, porque eu já tinha dado antes entortada nela já. Tá bom? Vocês vão ajeitando. Agora, eu vou arrematar e a gente vai pegar o fio verde. O fio verde, gente, olha. Aqui, a gente fez as pétalas. Tá vendo? Entre uma pétala e outra, ficou três correntinhas, olha. Tá vendo? Entre uma pétala e a outra, olha. Ficou três correntinhas. A gente vai trabalhar nossas folhas aqui nessas três correntinhas que ficaram, olha. Tá vendo? Vocês podem escolher qualquer uma aí, olha. Elas estão aqui. Ficou uma pétala e outra. Escolhe qualquer uma. Faz um ponto baixo. Ou seja, faz um nó inicial aqui, né? Nas folhinhas verdes. Vem aqui em qualquer uma, tá bom? E prende aqui com ponto baixo. O fio verde. Fiz um ponto baixo, faço uma correntinha. Agora, vou laçar o meu fio, vem aqui dentro e vou fazer três pontos altos, ó. Um. Dois. E três pontos altos. Três pontos altos, tá bom, gente? É porque minha língua dobra. Ela é presa e tem hora que vocês não entendem. Fiz três pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Laço uma, duas vezes. Volto aqui dentro e vou fazer um ponto alto duplo, olha. Tiro duas, tiro duas e tiro duas. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui nessas duas alcinhas, ó. Vou buscar o fio. Não vou fazer ponto baixo. Eu vou fazer ponto baixíssimo, ó. Vou tirar aqui, ó. Fazendo ponto baixíssimo. Por quê? Porque o picôzinho fica mais bonitinho quando faz o ponto baixíssimo, tá bom? Aí, agora que eu laço duas vezes novamente, volto aqui dentro e vou fazer um ponto alto duplo. Tiro uma, tiro duas, tiro dois. Fiz o ponto alto duplo, vocês podem ir chegando pra cá, ó. Agora, eu vou fazer três pontos altos, ó. Um. Opa, tem hora que eu me engancho aqui, gente. Um. Até hoje, eu fico nervosa gravar a videoaula. Dois. E dois pontos altos. Fiz o meu terceiro ponto alto, agora eu faço uma correntinha. Volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Olha. Agora, pra passar aqui pra outra argolinha, ó. A gente vai fazer o quê? A gente vai... Terminamos uma folhinha, né? Olha. Uma folhinha tá pronta. Agora, a gente vai passar pra próxima argolinha. Eu vou fazer aqui, ó. Uma. Duas. Três correntinhas. Aí, já vem aqui, ó. Pra essa próxima argolinha aqui embaixo, olha. Pra essa próxima argolinha e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Faço, começo tudo de novo, ó. Uma correntinha, laço, venho aqui dentro e vou fazer um, dois e três pontos altos. Fiz meu terceiro ponto alto, dou uma puxadinha. Agora, vou laçar duas vezes. Uma, duas. Volto aqui dentro e vou fazer um ponto alto duplo, olha. Tiro uma, tiro duas, tiro dois. Opa! Fiz meu ponto alto duplo, agora, gente... Gente, Deus! Tô fazendo a maior bagunça aqui. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nas duas alcinhas, olha, dessas três correntinhas. Aqui, não vou fazer ponto baixo. Vou fazer ponto baixíssimo, gente, ó. Ponto baixíssimo é só tirar aqui, ó. Passa aqui por dentro dessa correntinha, pronto, olha. Tá bom? Agora, eu laço duas vezes. Venho aqui e vou fazer um ponto alto duplo. Olha. Depois do picô, faz um ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer três pontos altos, olha. Um. Dois. E três pontos altos. Fiz três pontos altos, faço uma correntinha, volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Mais uma pétala pronta. Agora, pra passar para a próxima, olha. Acabou o tempo, gente, aí eu tive que pausar. Olha, aí fiz meu ponto baixo. Para passar pra essa próxima aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, tá bom? Vem aqui pra essa próxima argolinha aqui que fica entre uma pétala e a outra, aqui embaixo. Faço um ponto baixo. Assim que você faz o ponto baixo, gente, é só fazer uma correntinha, laça, vem aqui dentro e faz, olha. Um. Dois. E três pontos altos. Dá uma puxadinha. Agora, faz um ponto alto duplo, olha. Laça duas vezes. Vem aqui dentro, faz, tira uma, tira duas, tira dois. Assim que você faz o ponto alto duplo, é só subir. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nessas duas alcinhas, olha. E fecha com ponto baixíssimo. Laça duas vezes de novo, volta aqui dentro e faz um ponto alto duplo. Tira duas, tira duas, tira duas. Laça, vem aqui e faz mais três pontos altos, olha. Um. Dois. E três pontos altos. Agora, é só fazer uma correntinha, volta aqui dentro e faz um ponto baixo. Tá bom? Então, todas elas vão ser assim. E para passar pra próxima, gente, é só fazer uma, duas, três correntinhas e passa aqui pra próxima, repetindo tudo de novo, olha. Tá bom? E todas são iguais. Vocês vão fazer todas assim, no final a gente vai ajeitar. Porque vai ficando assim feio, mas depois a gente tem que ajeitar, tá bom? Vai ficar feio mesmo. Aí, vocês vão fazer todas. Quando vocês fizerem a última aqui, ó. Vão ficar oito folhas. Quando vocês fizerem a última aqui, eu vim finalizar aqui com vocês, tá bom? É só continuar assim. Olha aqui, gente. Igual eu falei pra vocês, vai ficar assim. Mas a gente vai consertar já, tá bom? Fiz aqui minha última folhinha. E agora, pra finalizar, olha. Vocês vão fazer aqui. Uma, duas, três correntinhas. E vocês aqui, pode vir aqui no espacinho, olha, né? Onde vocês fizeram a primeira folhinha. É só fazer aqui um ponto baixo. Olha, prende assim. Faz uma correntinha e pode arrematar o fio aqui. É só isso, tá bom? Vou arrematar aqui o fio e já volto. Pronto, gente. Já está falando assim, eu vou ter alguma coisa errada. Deu não, gente. É assim mesmo, tá bom? Agora é a hora de ajeitar. Não entre em pânico. Vá ajeitando aí as folhinhas. Olha, é assim mesmo, tá bom? Tem que ajeitar bastante ela aqui pra ficar bonitinha. Igual essa daqui, gente. E essa daqui também ficou assim, tá bom? Ficou tudo ajeitado. Mas agora, nossas mãos carinhosas, né? Que são as mãos de fadas, tá bom? Vamos fazer a nossa mágica, ó. Vai ajeitando as folhinhas. Vai puxando as florzinhas. Olha as pétalas das florzinhas. Vão ajeitando, ajeitando. Que ela vai ganhando forma, tá bom? Olha, ajeita. Ajeita. Tudo com carinho. Esse buraquinho aqui ficou um pouquinho maior, gente, do que essas daqui, ó. Interessante, né? Aí vocês vão ajeitando, gente, ó. Puxa o de um lado. Olha. Vai ajeitando assim, olha. Eu gosto de deixar sempre essa conchinha aqui mais aberta. Essa aqui, ó. Tá bom? Olha. Vocês vão ajeitando. Ajeitando. Dá uma esticadinha aqui nas folhas, olha. Dá uma... Vocês fecham mais as suas aqui. É porque aqui alguma coisa aconteceu. Acho que eu... Na correria, meus amores, de gravar aqui pra vocês. Eu acho que aqui eu luto contra o tempo, tá bom? Por causa que quando não é o barulho das crianças, é os vizinhos aqui com música, né? Então, a gente tem que tá lidando com isso tudo. Olha, vocês vejam, tá ganhando forma, tá vendo? Aí é só vocês continuarem, gente, ajeitando as folhinhas, ajeitando aqui as pétalas, olha. Abre ela com carinho, tá vendo? Vai... Ajeitando ela que ela vai ficar bonita. Tenho certeza que vocês levaram um susto, né? Olha. Vai ajeitando, ajeitando com carinho que dá tudo certo no final, tá bom? Olha. Agora, gente, se vocês quiserem colocar uma pétala, uma pérola... Pétala o que, Silvana? Silva, né? Vocês me perguntam por Silva. Meu nome é Silvana. Deixa eu colocar. Gente, eu não tenho nenhuma pérola aqui, não. Vou procurar aqui. Olha, gente, já achei a pérola. Ainda achei uma paçoquinha perdida. Vou até comer ela daqui a pouco. Olha aqui, vocês veem. Aí eu guardo assim, gente. Aqui, no caso, vocês podem estar colando ou, então, estar prendendo com o fio que vocês deixaram, né? Que eu também cortei o meu fio aqui. Mas eu acho que eu vou colocar um pinguinho de cola aqui e vou estar colando elas. Oxi. Volta pro seu cantinho. Tá bom? Gente, essa flor é bem fácil de fazer. Ela não é difícil. É fácil. Preste prestar atenção. Se você está aqui comigo, é porque vocês conseguiu fazer, né? Se você conseguiu fazer, gente, compartilha esse vídeo pra chegar a mais pessoas, tá bom? Me ajuda aí, gente, a completar aí nossa meta, meus amores, que é 100 mil inscritos. Se inscreva. Compartilha esse vídeo em grupos, de WhatsApp, Facebook. Bora me ajudar aí, tá bom, meus anjos? Me ajudem a bater aí nossa meta. Se vocês gostou, gente, se você conseguiu fazer essa flor comigo, deixa nos comentários. Silva, eu consegui fazer. Por quê? Porque eu vou ficar tão feliz e vou trazer mais passo a passo de flor pra vocês, tá bom, meus anjos? Eu vou deixar também na descrição do vídeo, gente, mais passo a passo de flores como esta, tá bom? Vamos ter mais passo a passo de flores que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, falem pra mim, tá bom? Então, muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! E aí Vamos lá.